Oi gente, vim falar um pouquinho sobre o trabalho do Toshio, eu conheci ele através de uma amiga minha. Ao fechar o contrato, eu acho que o momento decisivo foi que ele nos deu a ideia de fazer as fotos depois da cerimônia lá no estúdio. Foi uma ideia que eu nunca tinha visto, mas eu gostei bastante, gostei muito do resultado. O prazo de entrega dele foi incrível, porque eu cheguei da lua de mel, já tive acesso aos vídeos e as fotos pra estar escolhendo pro álbum. Então isso é muito bacana, a atenção prestada do serviço desde o início ao fim também é muito legal, eles são muito prestativos. E com certeza eu indico pra vocês, sim, indico pra todo mundo que pode fazer com ele, pode confiar nele. E com certeza eu faria qualquer outro ensaio com ele.